Boa tarde a todos. Hoje aqui estamos para a 16ª entrevista sobre a história do MPB4. Eu, Marcelo Cabanas, produtor do grupo, Beto Feitosa, jornalista, assessor de mídia social do MPB4. E hoje a gente vai conversar com o Zé Renato. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo. Zé, para começar, queria que você contasse um pouco quais são as suas primeiras memórias de MPB4. Olha, as primeiras memórias do MPB4 são quando eu ainda participando, começando a lidar com música em festivais de colégio, e que a gente tinha uma adoração pelo MPB4. Adorava. E assistimos vários shows do MPB4. A gente tentava imitar os vocais do MPB4, fazer os vocais sempre com eles, sendo a principal referência. Claro que existiam... Os cariocas nessa época tinham... Acho que não estavam em atividade, porque eles pararam um pouco e depois voltaram. Mas o MPB4 sempre foi a principal referência para a gente, na minha turma de escola, que participava desses festivais. Eu assisti muitos shows do MPB4, muitos, vários. E me lembro de... Bom, República do Peru, aquele contexto do... Não sei se República do Peru era texto do Milor, mas tinha um outro, que era... Bons Tempos. Bons Tempos, é, também. E o lançamento do Cicatrizes, que eu me lembro que um dos shows do disco Cicatrizes, um dos shows que eu assisti foi numa época que eu... Eu não sei se... Porque eu morei em Curitiba numa época, meus pais moraram lá durante muito tempo, mas mesmo na época que eu não morei, eu ia bastante para lá. E numa dessas idas, coincidiu com o show do MPB4 no Teatro Faiol, que era na época do lançamento do Cicatrizes, que para mim é um dos meus discos de cabeceira, que eu ouço, vira e mexe, eu dou uma ouvida no Cicatrizes, que é uma... Para mim é uma aula... Quer dizer, o MPB4, de uma forma geral, sempre foi... Quando eu mesmo... Quando a gente estava no início do Boca Livre, que foi a minha primeira experiência como grupo vocal, a gente tinha o MPB4 como uma referência, uma das referências principais para a gente, né? Então, é... Mas no início, como você perguntou, as primeiras vezes foi como fã. Fã de ficar, de ver muitas vezes, shows repetidos, vinha duas, três vezes os shows, entendeu? E aí, quando a gente começou a... Quando o Boca Livre começou a ensaiar, eu e Cláudio, né? Que fazemos... Fizemos parte da primeira formação, a gente tem uma... O Davi e Maurício já tinham uma experiência maior, né? Porque já são... São uma geração anterior à nossa, já tinham participado de festivais, então conviviam com essa turma, né? O pessoal do MPB4, Edu, Edu Lobo e tal. Eles já tinham uma convivência com essa... Encaravam com mais naturalidade o fato de estar ao lado dessas pessoas. Para nós, para mim, digo por mim, tenho certeza que o Cláudio também, para a gente era uma... Assim, era como se estivesse sonhando acordado, entendeu? Ao lado desses caras e começando a... Quando eles... Me lembro que... Foram assistir ao show do Boca Livre, quando começou, e depois gravamos juntos, a experiência de ter gravado, a emoção de estar... Tem um registro até no YouTube da gravação do MPB4 com o Boca Livre, do Simeu Jardim Derflor, que é a música minha do Chico Chaves. que foi emocionante, assim como foi também os shows que fizemos juntos, né? O primeiro foi... Foi até uma foto que eu postei recentemente, que é uma foto de divulgação desse show, que fizemos na concha acústica da UERJ, aqui no Maracanã, e que foi um momento que... Tanto o Boca Livre como o MPB4, a gente estava... A gente estava fazendo shows, temporadas. Cada um, né? O Boca Livre, eu acho que no Teatro dos Quatro, e o MPB4, se não me engano, no Teatro da Galeria. O Tim pode me corrigir aí, se estiver errado. E... E aí fizemos esse show que foi uma... A gente não tinha muita ideia, porque, se eu não me engano, não tinha muitos ingressos antecipados. Então, era uma coisa que surpreendeu, porque na hora transbordou de gente, teve uma... Até eu me lembro que... Deve gente pendurada num lugar que começou a ceder, tiveram que parar o show, os bombidos... Um negócio assim... Foi um momento... Mas foi... Foi emocionante esse show. E depois fizemos alguns, né? Depois desse show, mais pra diante, fizemos outros. Mas esse show... Inclusive, eu estou... Eu via, revendo a foto... Foi uma época que eu acho que eu estava morando na casa do Miltinho. Que eu... Numa época que eu estava separado, fui uma... Morar... Morei na casa do Miltinho. Miltinho e Lucinha me acolheram lá. Então, eu estou ali, sem camisa, com um copo de uísque na mão e tal. O Miltinho está falando que acha que era no Tereza Raquel a temporada que a MPB4 estava fazendo. Pode ser, pode ser. Boca Livre, eu tenho quase certeza que era no Teatro dos Quatro. Era o show do... Se não me engano, era o Bicicleta. Ou no Vanuti, fazendo uma temporada do outro... Mas eu acho que era do Teatro dos Quatro. Ali no Shopping da Gália. No Shopping da Gália. E o Tereza Raquel, que hoje é o Teatro Claro Rio, em Copacabana, que é o antigo NET Rio, que mudou de nome de novo. Ah, o teatro onde o MPB4 fez. Isso, que o Miltinho está dizendo. Hoje era o Teatro NET Rio que criou o Teatro Claro agora. E agora, revendo essa foto também, me lembrando dessa época que a gente... Imagina morar com o Miltinho na casa do Miltinho. A gente vivia... Era uma convivência. A gente fazia música, ouvia música juntos, conversávamos muito sobre tudo, sobre música e sobre vários assuntos. E lembro que, de vez em quando, a gente se empolgava e começava... Ah, vamos tomar um isquinho aqui de tarde e tal. E algumas vezes, pelo menos uma vez, até o Miltinho que lembrou disso, que a gente ficou realmente se empolgou, e a gente tinha show à noite. E o Miltinho me deixou cambaleando, meio cambaleando no teatro, e ele seguiu por lá para fazer o show dele. E até hoje não sabemos como a gente conseguiu fazer. Mas era um momento... Foi um momento que eu guardo com muito carinho e desse momento de estar na casa. Porque eu tenho quase certeza que essa foto, porque eu estou ali sem camisa, eu acho que era por isso. O momento que eu estava ali de hóspede... Estava em casa. Muito bom. Zé, só um parêntese, porque está rolando uma polêmica aqui nos comentários. Porque o nosso entrevistado na semana que vem escreveu aqui, Zé, só não fala mal de mim, porque na semana que vem estarei aí, que é o Elton Altman. Pô, Elton. Agora tem que me preparar para descer o mar em você, cara. E aí, Zé? A memeca respondeu para o Elton. Elton, estou cobrando pelo silêncio. Então, não sei. Não, pode ficar tranquilo, Alemão, que você está fora do nosso coração. Então, você é um cara... Fica relax. Você já... Elton, para quem não sabe aqui, é o queridíssimo amigo, diretor de shows e, enfim, um dos donos de bares que eu sou frequentador assíduo, ou era, não sei como vai ser agora a história, mas que em São Paulo, filial, genésio, e é um cara que... presente, muito presente na minha vida, graças a Deus, e na vida do IPv4 também. O IPv4 também, ele vai estar aqui semana que vem. eu vou cobrar a minha caipirinha de caldo de cana lá do... Sério? Que é maravilhosa. Que é maravilhosa. Partiu São Paulo. É. A Globo é lá em São Paulo. Exatamente. O Guedes está aqui online também, comentando. Guedes, querida. Muito bom. Você está falando dessa época que vocês já eram amigos, mas você lembra como é que foi que vocês já, como Boca Livre, conheceram eles? Foi em show? Olha, pois é, o Maurício e o Davi já conheciam o IPv4, da época dos festivais, já tinham essa convivência com eles, e quando a gente se conheceu, que foi quando... Eu não me lembro em que situação, mas, assim, a gente tinha... Porque eu e Miltinho, Rui e Magro, e aqueles também, eu acho que... Miltinho certamente, porque o Miltinho me dava carona nessa época para ir para uma pelada, um futebol que a gente jogava todo domingo, às nove horas da manhã, você imagina, João Mário, Linhares também, e era no quilômetro 14 da Rio Santos, ali, né, um pouquinho antes lá do Campo do Chico. Era um... um campo que a gente alugava lá, que a turma alugava, vários médicos, e tinha alguns músicos, entre eles, Miltinho, eu, o Rui, Magro, de vez em quando, ia para lá, com aquele uniforme de roleiro dele, né, e... então, eu acho que eu conheci o Miltinho, eu não me lembro exatamente, eu acho que foi nos primeiros shows do Boca Livre, que ele foi, e a gente... foi uma amizade, assim, foi uma... que eu me aproximei, eu tenho uma ligação muito estreita, e várias, algumas histórias, que a gente aos poucos vai relembrar aqui, com o pessoal do MPB4, mas acabei ficando muito próximo do Miltinho, um pouco mais próximo do Miltinho, porque, né, acabei, essa história de morar na casa dele, sendo botafoguenses, já fomos, também já tivemos algumas experiências, indo ver jogos, jogos do Botafogo, e Miltinho, que é um violonista maravilhoso, que também sempre... eu sempre fui... quando eu via os shows do MPB4, me chamava, sempre chamou a atenção a maneira do Miltinho tocar violão, que era uma coisa que a gente também, que eu lembro que lá nessa coisa dos festivais, quando a gente tocava, a gente seguia muito aquela cartilha ali, não só dos vocais, mas da coisa do violão do Miltinho também, então tudo isso, quando a gente se encontrou, quando já profissional e tal, veio tudo isso, essa identificação com essas referências de antes de conhecê-lo, lá quando eu estava começando a minha história, nem como ainda pouco antes de me tornar profissional, ainda em festivais e tal, então tudo isso, quando a gente se conheceu, veio junto, e solidificou a nossa... acho que essa relação de amizade, admiração, sabe, de aprendizado, já que eu sou autodidata, não tenho muito pouco conhecimento teórico de música, então as pessoas que eu... assim, eu aprendo muito, aprendi, continuo aprendendo, com as pessoas que eu tenho, que eu admiro, esses são os meus professores, Miltinho certamente é um deles. Muito bom. E o MPB4 gravou... Fala, fala, perdão. Não, assim como todo, o MPB4, eu tive... eu lembro que a gente... bom, a gente vai falar ainda... falaremos aqui em algumas coisas, mas entre uma história que eu guardo com muita emoção, já falei isso para o Miltinho, para eles também, claro, e tem também um registro de um ensaio que fizemos quando eu fiz um projeto que o Elton Altman criou, que foi o 101 Sambas, 101 Sambas que você deve ouvir, que deveria ouvir antes de morrer, uma coisa assim, no Tom Jazz, isso foi uma temporada, quando eu tive vários convidados entre eles, o MPB4, e eu aí realizei o sonho, que foi cantar junto com eles, especialmente o arranjo do Última Forma, que foi um arranjo que... Estou ouvindo alguma coisa? Oi? Não ouvi agora um som, achei que vocês estavam colocando algum som. Ah, não. Não, então, o arranjo do Última Forma, que esse arranjo do Última Forma era uma... eu lembro que nesse momento ali de estar vendo o MPB4 e tal, era um arranjo que impressionava a gente e que a gente tentava copiar, cantando junto as vozes. Então, quando surgiu a oportunidade de cantar junto com eles, foi um negócio assim, que foi um dos momentos que eu guardo históricos na minha trajetória, que fica para sempre, porque é um arranjo que eu sempre tenho até hoje, considero até hoje como uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em matéria de vocal. A combinação, a música belíssima do Baden, do Paulinho Pinheiro, e o MPB4 soube extrair da música, transformar essa música em um arranjo vocal, que é histórico, que eu acho, que é muito... acho muito assim um arranjo, talvez, com certeza, um dos arranjos mais... Eu não gosto de utilizar essa palavra perfeição, porque não existe perfeição, mas eu não vejo... eu ouço até hoje e me impressiona, quer dizer, é um arranjo que, para quem não conhece, as pessoas que admiram o vocal, que estão aqui, que estejam aqui, por a aventura, ouvindo aqui a nossa conversa, ouçam esse arranjo com o fone, para poder perceber essa sutileza, essa grandiosidade que tem esse arranjo, que, para mim, é um dos arranjos mais bonitos para vocal, que já foi feito na história da música popular, certamente. E é uma música que é do Cicatrizes, que é o álbum que você falou aí. É. É do Cicatrizes. É, e o MPB4 gravou algumas músicas suas também, não é? Gravou, é, gravou o Papo de Passarim, mas, porque é a minha, do Chico Chaves, e gravou também o samba que eu fiz com o Paulinho Pinheiro, com o Miltinho e o Paulinho Pinheiro, Cavalo de Batalha, que eu me orgulho muito dessa gravação, também, como, que foi a primeira gravação, a primeira música que o MPB4 gravou, né? que é essa parceria com o Miltinho e foi uma emoção muito grande. Quando eles me disseram, o Miltinho me falou que eles iam gravar, mas quase cair para trás. porque era um timbre, né? E o MPB4 tem um, todas as formações do MPB4 se tornaram, são amigos. Eu lembro tanto da primeira formação que eles têm, além dessas histórias, dos shows que eu vi, depois fizemos juntos e tal. Teve uma época que o Boca Livre estava, tinha dado uma parada e eu estava, eu tinha, estava bem triste, assim, e tal. Aí o João Mário teve a ideia de o MPB4 iria fazer uma turnê pelo Brasil e me convidaram para fazer uma participação especial. Então, eu entrava, eu, no meio do show do MPB4, eles me fizeram esse, vieram esse colo, né? Uma hora que eu estava, eu estava muito, estava muito triste, enfim, várias razões, tinha me separado também, uma época de separação e o Boca Livre meio parado e tal. Eu acho que o Boca Livre nessa época tinha dado uma pausa total. E eu, então, fui com eles, rapaz, e foi maravilhoso, né? Infelizmente, uma época que a gente não registrava muito, né? Não tinha hábito de registrar as coisas, porque... Não era tão fácil, não? Muito divertidas e musicalmente maravilhosas para mim. E lembro que eu sou de Vitória, nascido em Vitória, no Espírito Santo, criado em Rio de Janeiro, mas nascido em Vitória. E, se eu não me engano, o primeiro show foi em Vitória. E o... Ah, o Rodrigo está lembrando aqui, ele vai te flechar, é verdade. Ele vai te flechar que a música é minha... e, olha só, tem mais música. É, de mais coração. É isso aí. Ele vai te flechar que é uma parceria minha com o Capinã. Mais coração, não estou lembrado. O Rodrigo pode falar aí. mas, enfim, fui com o MPB4 e, no show de Vitória, eu lembro que o Rui me apresentou assim, e agora, com vocês, queria chamar aqui o bom capixaba Zé Renato. E, pô, foi uma... As pessoas aplaudiram a pampa, foi aquele negócio. E aí, ele ficava brincando que, então, nos próximos shows, ele ia usar isso que é para puxar aplaudo. Estava em... Sei lá, Porto Alegre. Agora, vamos fazer um bom gaúcho. Ele não chegou a fazer isso, mas passou pela cabeça. Nasceu aqui no Acre, não sei se vocês sabem. O Zé, tem uma história que, sempre que a gente está em alguma van na estrada, eles contam essa história. Deve ser, provavelmente, dessa turnê que você falou que você fez com eles, fazendo participação especial. Eu não sei direito a história. Vou falar o que eu lembro aqui e você confirma. Eles dizem que vocês pararam no Alambique, no meio da estrada. Cada um comprou sua garrafa de cachaça. E aí, quando vocês chegaram, não sei, na cidade, não sei onde foi, uma garrafa estava quebrada. Aí, todo mundo falou, poxa, a garrafa do Zé quebrou. Que pena, né? Rapaz, eles... Olha, nessa época, a gente era um praticante. A gente gostava de beber um negócio. Então, era... Essa viagem, cara, várias noites. Noites. E é engraçado, que hoje em dia eu não consigo imaginar isso, virando uma noite, aí no dia seguinte eu não fazia show. Impossível. Mas, a juventude, aquela história, aquela resistência juvenil, da saúde, tudo em cima. Então, a gente, cara, a gente farreava... E eram noites, assim, que passavam as boemias e tal. Me lembro muito com o Magro também, o Miltinho, o Rui, Aquiles menos. Aquiles, eu lembro que, nessa época, ele estava mais... Ele não encarava a boemia, não. Eu sei que o Aquiles também já foi do Balacobaco, mas... Só foi nessa frase. Eu não era relaxa. Mas, então, era mais... Eu lembro mais, assim, do Miltinho, o Rui e o Magro, né? Várias situações da gente fazendo shows e depois do show, aquele pós-show maravilhoso de conversas e risadas, cara, de... Cara, coisas assim que eu tenho, que eu guardo com muito carinho e... Imagina, e a gente saber que todo dia ia ter show, que você está num lugar, está se divertindo e está fazendo uma música de autismo. Porque eu... Eu participava do show do MPV4, numa parte dos shows, e tinha o privilégio de assistir todos os shows, de ouvir esses... Eles... cantando com aquela... Que é uma sonoridade que, para mim, sempre foi em todas as fases. Porque hoje em dia estão dois amigos também que são amigos, né? Que eram do céu da boca, Dalmo, queridíssimos Dalmo e Paulinho Paulneira. Então, eu... Inclusive, o Miltinho me lembrou que eu cheguei a ser cogitado para entrar no MPV4. É, eu já soube dessa história. que me lembrou disso outro dia, que foi uma época... Eu não ia falar nada porque eu sabia que você sabia, mas já que você sabe... Não! O Miltinho lembrou disso outro dia, que foi isso, que foi uma época que eu acho que quando o Rui saiu, que o Rui saiu, ele chegou, ele me... Eu acho que ele me convidou, se eu não me engano. E aí, foi uma época que o Boca Livre estava começando a se reestruturar para... ensaiando, começando a preparar coisas e tal, voltar ativa. Então, foi isso. Quer dizer, quase que eu virei o MPV4. Muito bom! Você lembra nessa época do MPV5, que você estava ali no meio e o que você cantava com eles? Ah, bom... Olha, cantava o Simeu Jardim. Eu acho que o Simeu Jardim der flor, com quase certeza. Mas não lembro de todas as músicas, não, cara. Eu lembro... Porque, assim, quando eles foram convidados no show do 101 Sambas, que é esse projeto que o Elton fez, aí, cara, eu cantei Última Forma. Não sei se Última Forma eu cantei nessa turnê. Acho que não. Ó, o Miltinho aí, falando. Eu fui o primeiro... Eu estava... Eu estava... Estava ali na... Sendo cogitado. Você imaginou? Entornado no MPV4. Essa era uma... Cara, era uma maravilha. Mas eu não sei se o Miltinho lembra. Aí, bom, mas nos shows do 101 Sambas cantamos Última Forma, que também tem um registro que foi filmado no Camarim, que eu acho que até foi a Guedes que filmou esse registro do Camarim. A formação que tinha o Magro, com o Dalmo, mas com o Magro. E aí cantamos Última Forma, olhando lá. Aí eu, cara, fui... Fiquei nas dúvidas. Realizei ali vários sonhos de cantar essas canções tão espetaculares, esses arranjos tão importantes para mim que são... que me... fazem assim uma... que fazem parte dessa minha formação musical. Então, assim, são amigos, pessoas... O que eu lembro... Quando eu lembro do IPB4, eu lembro que é um grupo que é fundamental na história da música do vocal, principalmente quando se fala em quarteto vocal masculino. E os amigos, esses amigos que eram divertidíssimos então a gente tinha uma... Se tivesse... Eu me lembro de outra história aí com o Rui. E com o Rui, a gente... Uma época que a gente também convivia com os bares e tal, só vindo do Leblon. Ele morava no final do Leblon e eu morava no Leblon perto ali do... onde minha mãe mora até hoje. do Shopping Leblon, que é hoje Shopping Leblon, o Teatro Casa Grande, né? E a gente, numa época que a gente, cara, se encontrava quase que toda noite no Baixo Leblon. E o Rui era meu companheiro, assim... E aí, eu lembro que o Rui ficava brincando quando tinha uma... desculpe, quando tinha uma... quando estava para sair, quando saiu logo o disco do Bocanique, o segundo, eu acho, que o Rui ficava brincando quando passava uma menina, ele falou, acho que eu vou chamar aquela menina, ele falou, você quer ouvir? Porque ele já tinha o disco, quer ouvir o último disco do Bocanique? Era a conversa de a sedução que ele ficava arrumando. Era para ouvir o novo disco do Bocanique. Mas era uma... Todos eles muito carinhosos comigo e com o Bocanique, porque o Bocanique sendo um grupo que estava no início, quando a gente estava no início, então ele não teve clima de rivalidade, de, ah, chegou os caras... Não, não teve isso. A história foi assim, chegou um grupo que, né, os caras do MPB4 sendo esse grupo que tem esse... Que é um dos grupos mais impressionantes da história, tiveram a, assim, a generosidade, né, de chegar junto e falar, puxa, legal o Bocanique de vir com uma outra sonoridade, somar, então não teve nenhum clima de rivalidade, né? Nunca, nunca teve. Sabe? Uma coisa que às vezes a gente vê muito no meio musical, ah, cantor, cantora e tal, em algumas situações, com a gente, quando a gente chegou e chegamos fazendo, né, um barulho danado, o Bocanique fez um sucesso muito grande, muito rápido, né? Então, e não causou zero rival, foi assim, um... Puxa, que bom que vocês chegaram, que legal, né? Estamos aí juntos, aí gravamos e ficamos amigos, enfim, uma relação de amizade que dura até hoje e que me dá saudade desses amigos que não estão mais aí, do Magro e do Rui, mas que estão muito bem representados pelo Pauleira e pelo Dalmo, que estão ajudando a fazer esse trabalho para frente. o MPB4 é como se eu tivesse uma extensão da minha família, né? Quando eles me chamaram, eu lembro dessa história, porque eu não... São vários momentos que a gente não registrou, assim, como te falei, não era uma época que se registrava, não tinha essa coisa de ficar fotografando, filmando, nem nada, mas eu só sei que a gente misturava muito bem a nossa identificação, a nossa história musical, a nossa artística com a amizade, né? Então, isso resultava... A música que resultava disso era muito bacana, porque não era só uma coisa de estar ali fazendo um trabalho, era estar convivendo também, sabe? Ela está falando sobre a vida, sobre o país, sobre a família, sobre tudo. Então, eram... São pessoas que... Onde a música, obviamente, que foi a música que nos uniu, mas o que ajudou a que isso ficasse, crescesse e se desenvolvesse muito, foi a relação de amizade que foi construída, sabe? Muito bom. O Zé, eu queria que você falasse um pouco sobre a participação que o MPB4 fez nesse DVD aqui do Boca, que muito provavelmente é o último registro filmado do Magro, né? Eu acho que depois o MPB4 até lançou um disco, mas era CD só, né? Eu acho que filmado é o último registro do Magro, esse aqui. Talvez seja, talvez seja. Olha, foi o primeiro DVD do Boca Livre, primeiro e único DVD do Boca Livre até agora, pelo menos. Então, temos uma... O Boca Livre tem uma... nesse DVD, onde a gente reuniu alguns convidados, claro que era natural a gente convidar o MPB4, né? Ter o MPB4 como convidado. Num arranjo espetacular aí que... do Magro com o Maurício, onde eles cantam, onde a gente emendou Morena dos Olhos d'Águas com a toada. E foi desses momentos que também a gente guarda, porque assim, a toada é uma canção importantíssima na história do Boca Livre e nada melhor do que o MPB4 para estar junto com a gente registrando como a gente fez esse registro do nosso DVD. porque são grupos que têm a sua... Cada um tem a sua característica, seu timbre, sua sonoridade e tal, mas às vezes que a gente se juntou para fazer shows e como está registrado nesse vídeo que as pessoas podem constatar, existe uma total... um casamento musical muito interessante, uma sonoridade que a resultante desse encontro ele é muito especial e traz todas essas coisas que eu estou falando aqui, essa história da amizade e da identificação do... Porque assim, os nossos... Quando a gente conversa sobre música, com o Miltinho ou com o Aquiles e como era com o Magro, o Rui e com os meus... Com o Pauleira e o Dalmo, as nossas referências são muito parecidas. O que a gente... O nosso... O que a gente tem como referência... Então, assim, para chegar no arranjo, no resultado, por exemplo, o Boca Livre, quando vai fazer um arranjo de uma música, cara, a gente demora séculos para fazer. É um negócio... Dá um trabalho danado. Assim como eu sei que o P4 também deve dar trabalho. Porque fazer, trabalhar com vocal para poder se chegar nesse resultado que as pessoas vão lá ver um show, que lindo e tal. É um show que demora normalmente uma hora e meia, no máximo. Essa hora e meia aí, vocês podem acreditar que demora no mínimo uns dois meses para se acelerar. No mínimo. Às vezes, mais. facilita, claro, quando a gente tem pessoas que... Maurício e Mago têm muita experiência em arranjo, como o Miltinho também, arranjador, agora o Pauleira que se junta aí. Então, quando a gente foi para a participação deles, a gente resolveu de uma forma muito rápida. Muito rápida, eu lembro. Teve essa coisa do Morena, dos Olhos d'Água, que juntou com a toada e tal. Como foi também quando a gente fez, quando eles participaram do disco da gente, no arranjo do Meu Jardim da Flor, que foi no disco Chulia, nosso terceiro disco. E nos shows que fizemos juntos, como eu citei esse show aí da da UERJ, que foi o primeiro show, e depois fizemos, se não me engano, bom, fizemos alguns, fizemos Recife, Salvador, talvez São Paulo, não lembro, Miltinho pode ser que lembre. Fizemos alguns, não muitos, mas fizemos alguns. Mas a gente, é isso, a gente sempre se deu muito bem, né? O PB4, boca livre, era o... a gente tinha uma convivência assim que não, cara, não tinha assim, espaço e nem clima nenhum, sabe? Um tipo de, assim, claro, discordâncias, não pode ser que tenha tido alguma coisa, observações, mas sempre sem clima de briga. Ah, sim. Por exemplo, quando a gente... Vamos procurando. Claro que isso são encontros, eu estou... Obviamente que não dá para se comparar quando você está fazendo um ensaio com o grupo, com qualquer outra coisa. Sei que no PB4 também o pau deve quebrar algumas vezes com o boca livre também. Normal. Mas eu estou só dizendo que nesse encontro eu não lembro de ter nenhum tipo de clima, assim, entendeu? A gente tinha um respeito muito grande, mútuo, né? Tanto o boca livre pelo PB4 como vice-versa. Então, isso podia ter causado assim uma... Digamos, uma... Ficar meio... Pisando assim, meio leve e tal, mas, cara, foi um negócio tranquilíssimo. A gente chegou muito rápido à forma das músicas, tanto nesse DVD como nos shows que fizemos, que a gente cantava outras músicas. Aí, Miltinho, pode lembrar, eu não me lembro exatamente quais são as músicas que o vocalista cantava junto com o BB4. Eu sei que tinha momentos do show que a gente fazia duplas. Então, por exemplo, eu cantava uma música com o Miltinho, Maurício cantava uma música com o Magro, Davi cantava uma com o Aquiles e Lourenço com o Rui. Tinham essas... Essas duplas que faziam, né? Que a gente... Além do repertório com... Era um show, cara, maravilhoso, inesquecível. Esse show também me dá muita... Assim, fico muito a pena de não ter sido registrado, porque... É. Mas, quem sabe, ainda há tempo pra gente fazer isso. Eu também acho. E vem cá, o Magro e o Miltinho chegaram a fazer arranjo pro Boco ou não? Porque o Maurício chegou a fazer arranjo pro MPB4, né? Mas eles não, né? Não, não. Não. Não fez. Magro... Quer dizer, Magro contribuiu certamente pra esse arranjo do Simão Jardim da Flor, que a gente finalizou, eu tenho quase certeza que a gente finalizou no estúdio. Se não me engano. Fizemos, tinha as vozes lá. E me lembro também, agora estou lembrando de outro momento também com o MPB4, foi quando a gente gravou gravou o disco do Edu, da Malhão, que foi o primeiro, um dos primeiros. Assim, o Edu foi o, pra quem não sabe, foi um dos caras, assim, que mais, primeiro, né, uma espécie de padrinho do Boca Livre. Chamou a gente pra gravar, no momento que, já que o Maurício e o Davi tinham essa ligação com o Edu, desde a época do Ponteio. e quando surgiu o Boca Livre, ele se interessou em ouvir o Boca Livre, adorou, e chamou a gente pra gravar o Camaleão. E na música Memórias de Marta Saré, foi ali um momento engraçado, agora conversando com vocês que eu estou realizando isso. Foi a primeira vez que a gente cantou junto o MPB4 e o Boca Livre. Legal. Estou fazendo o vocal do Marta Saré, do Camaleão. Eu acho que, não sei se o quarteto em si também estava junto. Aí, não sei, só vendo a ficha técnica. Mas o MPB4 certamente está junto ali. Muito bom. Eu estou pensando aqui, que você falou do Última Forma, eu estava pensando aqui, o MPB4 tem feito várias gravações agora na quarentena. Eu acho que vou falar aqui ao vivo, o Miltinho está ouvindo aí. O que você, Thaís, Você podia gravar a Última Forma, né? A distância. É tão bonito. Eu vi você cantando Última Forma com eles naquelas noites que o João Mário fez no Circo Voador. Deve ter uns cinco anos. Foi, foi ali. Eu era comemorando, acho que, 40 anos da gravadora dele. Isso. Aí eu lembrei Última Forma e depois vocês cantaram Toada. E Toada já foi um monte de gente, né? Foi MPB4, você, acho que Roberta Sá. É, tinha Fernanda Brito também. Era uma galera, né? Foi um um coro cantando Toada. Mas Última Forma, então, enfim, estou deixando aqui no ar, né? A ideia. Pô, demorou. Pra fazer Última Forma, né? Acho sensacional, cara. Vamos nessa, Miltinho. Alô, aí, tu aí. Aí, Miltinho. Deixei a sugestão aqui. Enfim, o que mais? Olha, cara, o que mais? Enfim, eu tenho várias, pode ser que eu tenha aqui, realmente, a gente tem muita coisa, histórias de convivência, que não foram, como eu te falei, não foram registradas, né? É. Porque passamos, né? Tem até uma foto aqui, por exemplo, deixa eu só pegar uma foto que está aqui, pera aí. Pega, pega. Aquela foto que ele colocou ontem é sensacional, é linda. É linda, é. Da casa do Miltinho. É, é. Deve ser a divulgação desse show da UERJ, né? Deve ser. Olha aqui. Eu vou ver, eu acho aqui pra compartilhar. Está aqui, ó. Essa tem essa, né? Ah, essa aí que você botou. Essa aí. Maravilhosa. Deixa eu ver se está legal aqui. Está, está sim. Então, estou eu aqui sem camisa. Em papel é outra coisa, né? É. Totalmente à vontade na casa do Miltinho, né? Na casa do Miltinho e Lucinha. É uma lendária casa do Miltinho lá em São Conrado, né? Todas as histórias estão lá, né? Essa época, Feijão e Alexandre, caralho. Os filhos do Miltinho todos pirralhaços, né? Assim, assim. Criando. Muito. E tem essa aqui também que aparece o Miltinho, não é? Mas aparece o Miltinho, olha aqui. Ah, muito bom. Aqui, ó. Ó, Miltinho. O Miltinho. O Miltinho. O Miltinho. O Miltinho. O Miltinho, né? O Miltinho. O Miltinho, França. O Miltinho, não é? Ah, não. Não, achei que fosse o França. A gente está dando para ver direito daqui. Aqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui. Aumenta aí. É. Carlinhos Vergueiro. Chico, né? Chico. Miltinho. Miltinho. Cledir. Cledir. Moraes Moreira. Moraes Moreira. Aqui, ó. Eu? Eu parece, mas... O Wellington. Ah, o Wellington. Careca, é. O Careca aqui. Esse aqui eu não sei quem é, cara. Era o goleiro. Eu sei que ele estava no gol. E o João Mário. Devia ter juntado o João Mário e o Wellington. Eu ia montar um show nessa hora. É. Então, isso aqui. Essa foto aqui. Essa foto foi na época que a Ariola chegou no Brasil. Fizeram uma festa. E trouxeram até o Bob Marley. Acho que, se não me engano, foi no dia que o Bob Marley esteve lá. Tem uma foto do Chico com o Bob Marley no campo de futebol. Que volta e meia, posta. Não deve ser desse dia. Eu acho que foi nesse jogo aqui. Tem o Alceu também nesse jogo. Esse jogo foi no... Essa pelada foi no Moarama, se eu não me engano. Se eu não me engano. Moarama, que é esse clube na Barra da Tijuca. Para festejar a Ariola. Aí, teve uma pelada. Tanto que essas camisas são da Ariola e tal. Sim. E foi com o Bob Marley. Até eu li... Eu vi que o meu filho... Acho que um dos meus filhos... Falou... Acho que o meu pai jogou com o Bob Marley. Mas eu falei... Agora que você está falando de futebol, você falou agora há pouco do Magro, né? Goleiro e tal. Tem essa foto aqui do Magro. Que é maravilhosa, ó. Sensacional. No Maracanã, é. É. Ele com a camisa de goleiro da Ariola também. Da Ariola, é. Camisa de goleiro da Ariola. E aí tem essa outra foto aqui que eu vou colocar agora. Que é ele tomando gol, né? É. Olhando a bola. É. Caramba. Grande Magro. Que saudade dele. Olha só. O Zé. Oi? O Magro era excelente cozinheiro também. Ele era, né? Que goleiro. Sabe que tem essa história do restaurante também, né? O Razão Social, né? O Razão Social. Que era... Os sócios. Que era Rui Magro. Era Rui Magro e João Mário. João Mário. Acho que tinha mais alguém que o João Mário falou. É. Eu não sei se tem mais alguém. Não sei se o Hélio não estava nessa. É, eu acho que o Hélio não estava fora também. É, é. O Razão Social também virou um ponte, né? Onde a gente... E eu moro aqui pertinho, hoje em dia. O Razão Social era quase esquina da Condirajá com voluntários. E eu moro na Marquinhos Ferreira, que é a rua paralela... Ah, é pertíssimo. É. É. Muito bom. Ó, sobre o assunto Última Forma, lê o que o Miltinho escreveu aqui, ó. Uhul! Vamos nessa, Miltinho. Muito bom. Então, música, gravação, na tenda aqui. A roupa, a hora que eu estou lá. Furo de reportagem, né? É. Estarei aqui. Esse programa só dá furo de reportagem. Enfim. O que mais? Mais alguma coisa? Olha, cara... Pois é. Lembra, Piano? O que... O que eu posso dizer é isso, cara. Que eu vi... Eu sou fã declarado do MPB4. Outro disco... Ah, sim. Posso falar de mais um disco. Que eu até ia falar... Eu tinha me programado para falar, já ia esquecendo. Também é um disco que eu acho maravilhoso. Que eu... Eu sempre... Assim, acho que é um disco... Que é uma antologia de samba do MPB4. Sim. Eu também... Que é um dos discos que eu... Também é um dos meus discos, assim, de cabeceira. Que eu... A maneira como eles constroem, construíram aquela junção de músicas, né? O Pupo Ri. Para mim, eu não me lembro de uma coisa parecida. Porque eu acho muito essa coisa do Pupo Ri. Você tem que... Da forma como eles juntaram aquelas músicas ali com modulações, passando de uma para a outra. É uma coisa que eu não conheço. Assim, na minha... No meu... Nas coisas que eu conheço de Pupo Ri. É a melhor coisa que eu já vi fazer. Entendeu? Foi a melhor coisa que eu já ouvi. Melhor resultado juntando músicas e soando como uma coisa... Quase como uma música só. É. É muito difícil isso, eu acho. O negócio de juntar música, fazer Pupo Ri, não é para qualquer... Não resulta assim... Eu acho uma coisa muito... Uma arte. E o MPB 4 faz isso muito bem. Sempre fez. Eu gosto muito desse disco também. Mas eu acho que esse disco, para mim, é o auge. Essas junções que tem, onde eles abordam ali os compositores, né? Cada faixa... Você é um compositor. Um compositor, eu acho. Então, é um dos discos também que eu fico... Que eu não me canso de ouvir. É que tem um e dois, né? Uma antologia, né? É, exatamente. Tem um e dois. Mas eu lembro, eu lembro do impacto do primeiro. É, é. Caramba! Lembro do Monsueto que eles fizeram. Muito, muito, muito bonito. Muito lindo. O MPB 4 é... Cara, não dá para falar mal dele de jeito nenhum. Nem que eu me posso aqui. Muito bom. É isso. Eu acho que, para mim, é assim. A minha história... Eu construí muito a minha história profissional com relações de amizade, entendeu? Para mim, é assim. Eu sempre, quando eu estou... Eu fico muito feliz quando eu vejo que essas pessoas que eu tinha uma admiração à distância e tal acabaram se tornando amigos. Quer dizer, isso foi uma coisa que, para mim, é... Eu acho... Me considero sujeito de sorte nesse ponto, porque vários ídolos, pessoas que eu admirava e que, à medida que eu fui me tornando profissional, eu fui podendo me aproximar e vendo que, além de músicos fantásticos e tal, ainda tinha essa coisa da amizade, no caso... Como, por exemplo, no caso do IPv4. É. Entendeu? Então, isso, para mim, é... É sempre um... É uma coisa que eu considero muito importante, assim. Que as pessoas que trabalham comigo e que... Ou pessoas que eu tenho como... O João Mário, por exemplo, que trabalhou comigo e, eventualmente, ainda trabalhando juntos, que é meu amigo até hoje. Né? Uma... Né? A Guete. Querida Guete. Enfim. Então, pessoas que são amigos... Que foram sendo amigos a partir da coisa da... Da relação profissional. Né? Que você vai construindo. Mas... Eu acho que... Eu não tenho do que reclamar da vida quando eu penso nisso. Falar, poxa... Estou... Sempre tive ao lado pessoas muito bacanas, sabe? O IPv4... Alemão, o querido Elton, que está aqui também, vendo... São pessoas que, antes de tudo, amam a música, né? É uma música que vai ser entrevistada na próxima semana, é isso? Oi? Não entendi. É o Elton, né? O Elton, o Elton é o próximo entrevistado. Então, olha lá, Alemão. Capricha aí. Você viu que eu levantei a sua bola aí, cara. Imagina. Elton é nosso queridíssimo, né? O Elton é. O Elton é. Enfim. Então, é isso, né? Papo bom pra caramba. Muito obrigado. Eu vou dar só aqueles informes tradicionais antes de encerrar a entrevista. Bom, só uma observação. Teve um comentário aqui do Newton Cacheado, técnico de som que trabalhou com o IPv4. Só pra dizer pra ele que você está na lista também pra ser entrevistado, tá? Em breve eu vou entrar em contato pra gente gravar. E nossa agenda, semana que vem, dia 16, é o Elton Altman, produtor, que dirigiu shows do IPv4 e tudo. Enfim, a gente vai conversar com ele. E dia 23 de setembro, Clayton e Kledir também vão estar aqui pra conversar. Aí depois a gente divulga o restante da agenda. É, mas eu lembro também do Clayton e Kledir fazendo participação especial do IPv4. É. Eles estavam começando e tal. Lembro bastante, queridíssimos, que eu não vejo há muito tempo, queria mandar um abraço pra eles aí. Pois é, estarão aqui dia 23 pra contar tudo também, né? O IPv4 é aquilo que lançou, né? A música vira, virou, né? Se eu não me engano, acho que foi a primeira gravação. Eu lembro disso. Tava nesses... Se eu não me engano, o Newton pode me corrigir. Eu fui ver um show. Acho que eu estava em temporada com o Boca Livre em São Paulo. Nesse show que eles estavam praticamente lançando, o Clayton e o Kledir, e eles me chamaram pra dar uma canja. Eu acho que eu dei uma canja nesse show. Boca, se eu não me engano. O Newton que me passa no domingo. Oh, que legal. É, eu fui ver o show, eu estava lá vendo, aí o Newton me chamou pra dar uma canja. E eu acho que eu cantei esse meu jardim da cor, Coetit. Acho que foi isso. Ou a música do Capinã, que foi a que o Rodrigo lembrou aqui também. Isso. É, ele vai te flechar uma dessas. Mas certamente agora eu lembrei disso, que eu estava lá vendo e ele me chamou pra uma canja. Foi um show que... Maravilha. Então agora pra encerrar, Zé. Ah, antes de encerrar, só mais uma coisa. Tem mais chamada. Oi? Tem mais aviso. Tem mais aviso. Estamos já em pré-save, né, nos aplicativos de música, de Gota d'Água. Gravado na quarentena, MPB 4, com participação especial da Cláudia Castelo Branco, que a gente lança... Eu esqueci, 2 de outubro, não é? Eu acho que é 2 de outubro. Acho que é. 2 de outubro, isso. Pela Mills Records, a mesma que lançou Maria Maria, há pouco tempo aí, do MPB 4, com o Dúlgis Branco. Enfim, é isso. Eu vou botar aqui um vídeo, Zé, que você falou pra encerrar. Deixa eu achar aqui. Eu não tô achando, achei. Achei. Meu filho, toca forte, que é pra todo mundo acordar. Não fale da vida, nem fale da morte. Pretendosa menina, não deixa eu chorar. Olê, 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 olá. Tem um bicho só que eu fiz, eu vou botar a morte. Que vence na rosa, que bom, mas tu filha, que bom, mas tu filha. Tchau, 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 tchau Enfim, aí vai embora o disco Eu acho que o áudio nesse serviço Ele perde um pouco E como esse é vídeo caseiro Talvez não sei como é que tá o áudio na transmissão Foi emocionante Mas é lindo É lindo, lindo, lindo É um registro lá do cabarim do Tom Jazz Exatamente Enfim, então é isso Então é isso, Zé Brigadão Eu que agradeço A vocês aí Essa oportunidade de estar falando Desses amigos tão queridos Meus ídolos e amigos E parabéns a vocês Marcelo, Beto Vamos na fé Que tá difícil, mas a gente vai Vai encarar Tchau, Zé Obrigado Muito obrigado Tchau, Zé Tchau Tchau Tchau